Eu paguei R$67,00 nessa necessaire sem saber o que vem dentro dela. Eu paguei R$67,00 e é pra vir mais de R$240,00. Primeiro produto, gente, um Carmed BFF de beijinho. Eu amo Carmed. Tô aqui, Mara, pra ver a próxima. Frutas tropicais, espuma de banho. Gente, eu já tenho uma água perfumada dessa marca e desse mesmo cheirinho. Olha que bonita a embalagem. Espuma pro banho, nem sei direito como uso, mas achei chique. O próximo é creme para os pés, manter vanil, 24 horas de hidratação. Olha essa embalagem, gente, só tá vindo umas coisas assim mais a estéreo, que nem uns produtos, a necessaire. Vocês lembram da caixa que eu recebi mês passado? Esse mês não é caixa, a Glambox tá em formato de necessaire. E é só esse mês, gente, uma edição especial. Esse aqui tá embalado da Bruna Tavares. Iluminador, blush e sombra. Esse aqui, gente, é um produto diamante vermelho. Conforme vai passando o tempo que você é assinante, você vai subindo de nível. E a importância de você não cancelar a sua assinatura. Porque esse produto aqui que eu recebi é pra diamante vermelho. Olha a embalagem, gente. Que coisa mais linda, 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 linda. Olha, é um triozinho blush, iluminador e sombra. E ainda tem mais um produto aqui dentro, que é uma ampoula de reconstrução, roxinha. Gente, vem umas corzinhas tão bonitinhas, né? Todos os produtos. E além dos produtos que veio na necessaire, ainda tem vários produtos da vitrine. Quando você se torna assinante do universo Glam, você ganha Glam Points, que é as moedinhas do universo Glam. Aí você entra no site, tem uma vitrine cheia de produtos. E você pode usar essas moedinhas pra tocar com produtos. Essas moedinhas você ganha quando você faz a sua assinatura. Inclusive, quando você recebe a sua assinatura, se você ir lá no site e avaliar os produtos que veio, você ganha essas moedinhas pra trocar por mais produtos. Vou mostrar rapidinho, porque tem muito produto. O primeiro é simplesmente um shampoo da L'Oreal Paris. Olha isso aqui, gente. Que embalagem chiquérrima. Um hidratante da L'Occitane. Um shampoo da Natura Ecos. Eu já tenho esse shampoo que eu também tinha trocado na vitrine e eu amei ele. Aí eu peguei mais um. Hidratante facial da Granado pra pele oleosa. Esse produto tinha vindo na minha Glambox há um tempo. Olha isso aqui, gente. Tá vazio. Eu amei ele. E aí agora eu achei ele na vitrine e eu nem acreditei. Gente, é muito legal na Glambox, na Glambag. Porque aí você conhece produtos novos e tipo assim, você ama. Peguei também um gel de banho hidratante pra pele seca. Esse aqui eu vou dar pra minha mãe, porque a minha pele é super oleosa. Eu quis pegar pra ela. Eu já tinha um shampoozinho. Aí eu peguei condicionador da Brahe. Um lip tint da Biong. E um condicionador pra cabelos oleosos da Natura. Eu já tinha um shampoo e agora eu peguei condicionador. Tô com o kitzinho completo. Vocês sabiam que a Glam também é um e-commerce. A Glam é o lugar perfeito pra você comprar seus produtos preferidos pelo melhor preço do Brasil. As melhores marcas e os melhores produtos. E o melhor é que os assinantes da Glam tem descontos de até 60% em todas as compras. Vou dar um exemplo pra vocês nesses produtos. O valor é R$ 97,00 sem clube. Mas se você é assinante da Glam, você paga R$ 88,00. E se você não é assinante, mas quer ter esses benefícios, você pode assinar o Glam Pass por R$ 9,90 pra ter direito aos valores do clube. E se você também quer fazer parte do universo Glam, receber uma necessária cheia de produtos na sua casa e ter todos esses benefícios, é só clicar no link da minha bio e o cupom ANACLARA dá 15% de desconto pra vocês mais brinde. Aproveita que essa edição na necessária é só em agosto, uma edição especial.